E aí, gente, olha tudo, beleza? Eu sou a Vicky e hoje eu vou falar pra vocês, contar pra vocês, sei lá, curiosidades. As pessoas têm muitas dúvidas em como comprar rato, como... várias coisas. Eu vou falar relacionado a esse assunto. Bom, a minha cidade não vende rato, o que eu faço? Ah, isso e aquilo. Bom, você pode botar no Google, no Google não, no Facebook, grupos de serpentes, né? Sei lá, se você tem uma Corn Snake, coloca grupos lá no grupo Corn Snake Brasil, Corn Snake alguma coisa e vai aparecer. Tá? Então, você coloca no Facebook mesmo, escreve o nome de, sei lá, uma jibóia, grupos de... Procure de grupos que tem um jibóia, essas coisas, esses serpentes. Você vai achar grupos e você vai encontrar alguém que vem. Você vai entrar no grupo, você vai pesquisar lá, você vai pedir pra se informar lá. Procure biotérios que enviem ratos, ou codornos, ou afins. E aí, você vai achar. Então, é só você procurar um biotério que enviem. Aí, a moça é procurado antes, que você compra o animal, mas... Não sei. Mas que, enfim, você vai procurar e você compra, né? Tudo bonito. E é bom você comprar de uma vez só, sei lá, sua cobra ou sua codorna, sua coruja, sua... sei lá, sua bicha come, sei lá, quatro ratos no mês, você compra quatro ratos por mês. Você compra mais. Eu armazeno ratos até seis meses. Eu tenho, no máximo, três meses. Mas até seis meses pode. É melhor três meses mesmo, mas... sei lá. Compra, armazenar ratos pra um mês, dois, três meses. Tem gente que fala seis, tem gente que fala três. Não sei. Eu acho melhor três. Mas, também, três tá de boa. Seis tá de boa. Então, você vai lá, né? Aí, enfim. Como é embalar os ratos, como armazenar os ratos? Normalmente, os biotérios bons mesmo já enviam o corretinho, o plástico, tudo bonitinho. Esses você vai colocar só no pote mesmo e tal. Quando o rato, ele não vem desse jeito, ele... sei lá. Então, quando, por exemplo, eu já bati lá o rato, então, tá lá na minha mesa e tal. Eu enrolo ele no papel, toalha. Depois, eu enrolo ele no insufilme, que é aquele plástico transparente pra comida mesmo. Pronto. Coloca lá dentro do freezer. Bota no pote, se quiser. Enfim. E pra descongelar, você pega aquele saco, aquela sacola, pra rumida mesmo. Você vai jogar o rato lá dentro e vai fechar. E vai descongelar, bota dentro de uma água quente ali. Não, não, mas o quente pra não, né, sei lá. E você vai lá descongelar também. Abater rato, gente. Eu não gosto de bater rato. Mas... Tem várias... Eu vou... Eu não tava trazendo alguma coisa no canal sobre abater rato de uma forma que não... Uma forma que... Uma forma mais simples, né? Ah, não sei o que, indolor. Ah, não sei o que. Mas eu acho que tudo tem dor e tem sofrimento pra matar, mas... Eu não vou usar... Eu vou ver se eu acho alguma forma legal pra mostrar pra vocês. De um jeito simples, né? Que não traga tanto sofrimento pro animal, né? Vou tentar. Mas tem vários vídeos mostrando como abater, então vocês botem aí no Google. No YouTube. E tenta achar. Tem diagnóstico de deslocamento da coluna. Se ficar, esse é o melhor. É o mais rápido. E tem outros que eu vou tentar trazer pra vocês. Tá? Esse negócio de jogar rato pela parede. Esse negócio de jogar o rato dentro da água. Jogar não sei na onde. Eu acho horrível. E... Enfim. Eu prefero abater assim. Mandar alguém abater pra mim. Porque eu sou meio assim, né? Mas... Eu vou tentar trazer alguma coisa legal. Pra mostrar, assim. Vou tentar. Mas enfim. É isso que eu faço. É isso que eu faço. E... E armazenar o rato assim. É um jeito bem legalzinho. Pra bater rato. Tem várias técnicas, né? Mas não vou ensinar nem maquia agora. Além da coluna cervical, que é super fácil. Tem vários tutoriais aí no YouTube. Que se você botar a cabeça do rato... Sei lá. Você apoia ela e puxa. É isso. Basicamente. Que eu acho horrível. Mas tem que fazer. E... Enfim. É isso, galera. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Mas se eu esqueci... Comenta aí que eu respondo. Um beijo e até o próximo vídeo.